Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta ao da Invasion aqui no canal do Wacky, mas que é um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos tirar isso aqui. Galera, isso aqui está sendo gravado ao vivo, tá? No Twitch, tô aqui com a galera, sejam todos bem-vindos aí do Twitch. Se você ainda não faz parte do Twitch, vem pra cá, cara. Vem pra cá, tem muito conteúdo aqui rolando e vai ser um prazer ter você comigo aqui. Deixa eu limpar aqui, tirar isso aqui. O que é isso? Cara, para, pelo amor de Deus, de me dar evento ruim. Meu Deus do céu! Qual o problema? Credo. Vou usar isso aqui. É aqui que vai aparecer. Clergy, preciso ter um templo e um lugar, isso aqui não vai acontecer nunca. Castelo, definitivamente também não vai. 20% de... É, nada disso aqui vai acontecer. Talvez o templo aconteça, então vamos clicar ali. Talvez em um futuro distante, quando eu ganhar várias guerras e tiver muito dinheiro. Você está sendo atacado, por quê? What? Você está em guerra contra o... Cara, what? Ah, pera, isso é bem interessante, porque isso significa que daqui a pouco eu posso declarar guerra aqui em Tokugawa? Sem você se interferir, amigão! É nóis, vamos ali. Vamos ali que essa província aqui tem dono, meus queridos. Essa província aqui tem dono. Essa província aqui, ó... Tem dono. Ahn... Ok. Beleza. Chifre consolidente. Fechar quatro regimentos aqui, fazer essas seis e é isso. Não consigo bloquear aqui, porque senão os outros navios vão vir pra cima de mim. Com certeza eles vão me pegar quando eu não estiver olhando. E vai dar merda. Maravilhoso, cara. Fiz você perder prestígio por conta disso, né? Provavelmente. Cadê? Ali, ó. Menos 11. É nóis. Tokugawa, sorry. Mas se eu não quis me ajudar no início do jogo, então é isso. Aquele abraço. Quais os planos pra depois unificar o Japão? Ahn... Acho que eu já comentei, né? Mas... Tem muita coisa pra acontecer. Filho da mãe. Por que que eu faço isso? Eu dei um misclick ali, galera. Não era isso. Eu queria diminuir isso aqui, ó. Queria comprar o War Exaustion. Por que eu faço essas coisas? Não entendo. Sai daqui e bora aqui, ó. Ok. Tá aqui, ó. Ahn... Deixa eu bloquear isso aqui. Isso aqui seja mais rápido. Por favor. Vou fazer algumas guerras aqui. Não vou fazer paz ainda. Inclusive... Deixa eu clicar aqui. Isso aqui... Simplesmente uma missãozinha. Ahn... Outra coisa que eu quero fazer é deixar o meu cara melhorar na relação com... Cadê? Outra coisa que eu quero fazer é deixar o meu cara melhorar na relação com o meu cara. Vou deixar aquele cara ali. Estou justificando guerra num cara aqui, mas isso nem precisa. Hum... Os caras tão se matando. Ou seja, o que aconteceu? Eu... Não necessariamente acho que essa batalha aqui é uma boa. Eu acho. Vem pra cá. Vamos posicionar. Vamos guerrear contra esses caras aqui. Isso é importante. Você me deve um favor... Um favor só. Eu perdi um navio. Ahn... Eu perdi um fucking navio. E foi um navio mercante. Ahn... Tá. Deixa eu declarar guerra nesse cara aqui primeiro. Esse exército é seu. Interessante. Alguém me declarou como novo rival. Aí já a gente vai olhar isso. Deixa eu declarar guerra nesse cara. Hum... Sem Goku é isso. É nóis. Deixa eu consulir dentes. Esquei um forte nível 3... Nível... 1, aliás. Perdão. Deixa eu tirar esses caras daqui. E daí eu vou declarar guerra nesse cara aqui também. Eu vou declarar guerra nesse cara. Porque esse cara... Ele só está com dois regimentos. E... Basicamente eu não quero que ele faça mais regimentos. É isso. Eu vou construir mais um exército aqui, por favor. E fazer sigo nos dois lugares de uma vez. Vou estar de paz em Tokugawa. Não vai rolar. Ahn... Alguém saiu da colisão. Isso é bom. Ah, então não foi... Não foi rival, não? É, não. Foi rival, sim. Mas alguém me colocou como rival. É nóis. Vamos ver se eu poderia fazer isso mesmo. Ahn... Não. Não poderia. Cara, fuck misclick, cara. Você está ferrando meus planos. Ih... Ih... Ahn... Perdei meu navio aqui também. Foi bem ruim. Coisas que sou waka pra fazer, meu. Esse navio vai sair daqui e eu tenho que parar ele. Isso aí. Tô fazendo outro com alguém aqui, ok? Cara... Cadê? Tá. Eu quero um barco aqui, por favor. Pronto. Ok. Isso não vai demorar demais. Mais um regimento saindo dali. Vamos lá, isso. Beleza. Vamos fazer essa sede aqui. Tem um regimento a mais ali, não é ruim. Contudo, eu vou... Diminuir minha manutenção, eu acho. Não. Ó, o God tem quatro regimentos ali fazendo zoeira. Tá fugindo, tá aí. Corre gritando, meu querido. Corre gritando. Como que você tá idle? O que é o que? Tipo... Já tá em... O que? Tom Hugawa. Ando. Nutsikoomi. Ok. Ando tá aqui em cima. O cara me odeia. Então, já era. Tem muito que eu posso fazer. Esse cara aqui vai sumir. Ok. É, realmente não tem muito que eu possa fazer. Deixa eu fabricar... Justificar a Spy Network nesses caras. Pra diminuir a expansão agressiva que eu vou ganhar quando eu conquistar esses caras. Usou esse inseto de desenvolvimento. Vou pôr isso aqui primeiro. Deixa eu remover essa sede aqui. Rebels uprisings. Não é bom. Nunca é bom. Reduziu isso aqui. Quem sabe eu consiga controlar. Então, 8K em date. Isso vai acontecer. Não tem o que fazer. Isso não é bom. É bem ruim eles subirem aqui, ó. A província aqui não é uma boa província. Por favor, não subam aqui. Cara, é 8K. Eu tenho um empréstimo? Não. Por que eu cliquei em OK, né? Em Go To, aliás. Ah, fica quieto aqui, por favor. Minha manutenção tá começando a ficar cara. 20%. 20% ok. A galera tá saindo da colisão militar. Thank you. Continuindo assim. Nosso Spy Network é aqui também. Cara, você tá ferrado, hein? Você não consegue fazer essa sede aqui? Você consegue, né? Só tá difícil de liberar mesmo. Interessante. Pior que você tá perdendo só por 6. Sendo que você tem sede só aqui. Não entendo. Ah, aqui é um forte nível 2. Ok. Esse cara aqui não tem exército? Tem 3K. O que que tá rolando? É contra Kikyushi também. Que é você. Você tem quanto exército? 3 também. Daria pra fazer sede aqui? Não entendo. O que que esses caras tão fazendo? Sei lá. Sentados em algum lugar, hein? 10 de lealdade. Perder 35 pontos de incentivos. Nem a pau. Nem a pau que era aquilo ali. Isso aqui é um problema. Tipo, um problema gigantesco. Diga-se de passagem. Tem mais alguém com províncio de deito, por favor? E o pior que eu acho que não. O pior que eu sou o único que tem províncio de deito. Oh, meu Deus. Vou ter que lidar com esses 8K. Eventualmente a gente lida com eles. Tá lá o cara fazendo a fucking stage de novo, né? Ah, finalmente. Deixa eu inverter esses caras aqui. E você vem espantar aqueles caras ali. Um de innovativeness. Gosto. Dei de prestígio. Gosto também. Deveria ter pego um de innovativeness. Mandei mal. Tech. Boa, boa, boa. Cadê? Ah. Pera. What? Ah, tudo bem. É que eu não tenho os pontos necessários. Ok. Sai daqui, por favor. Ah. Beleza. Cara, como que eu vou lidar com essa rebelião aqui? Isso aqui é um problema. Tipo, bem grande, diga-se de passagem. Tá, pera. What? São três guerras, mesmo? São, né? Porque tem Tokugawa também. É isso. Qual o problema? Tô perdendo reforma de novo. Fala sério. Tá, isso aqui finalmente caiu. Eu vou ficar numa posição defensiva aqui e torcer pra que tudo dê certo. Porque, sinceramente... Que vê eles passando aqui de novo. Não passaram. Menos mal. Tá bom. Eu vou ficar numa posição defensiva aqui e vou lutar contra esses caras. Três guerras. Estou ok. É o esperado. Amigão, eu... Isso. Exatamente o que eu queria. Vou tomar flank. Se o meu roll na fase de choque for fraco, eu provavelmente vou perder. Foi um, né? Obviamente. Só que nós rolamos muito bem na primeira fase, então... Talvez a gente aguente aqui. Sei lá. Nossa, vai todo o meu menopower nessa brincadeira. Adoro. Dá pra você não fazer isso, por favor? Tipo, já tá chato já. Hello there. Como vai você, meu querido? Vamos conversar aqui. Bater um papo. Isso, meu amigo. Para de mexer o saco. Deixa eu ver onde eu estou com rebeliões agora. Tutsui, Separatists, Yamato e Kii. Kii é aqui. Yamato. Caramba, são péssimos lugares também. Sinceramente, não sei qual que é pior. Por favor, não suba agora. Por favor, não suba. Por favor, não suba. Por favor, não suba. Ok, thank you. Preciso transformar esses lugares em core. Tá. Quero eu fazer isso aqui? Transformar isso aqui em coisa? Acho que a resposta é... Maybe. Maybe. Eu ainda não posso transformar também. E eu peguei a província de 14 desenvolvimentos. Sério que isso aqui tem 14? Uau. Bem-vinda a província aqui. Tá. Isso aqui é um problema. Deixa eu ver quantos regimentos Tutsui vai levantar. Porque é baseado no nosso desenvolvimento, que é uma porcaria. 8K, obviamente. Não consigo lidar com 8K. Não, por enquanto. Eu sinceramente não sei o que eu poderia fazer aqui. Vai aumentar a autonomia. Aqui eu nem posso aumentar a autonomia. Aqui eu posso. Eu vou aumentar a autonomia aqui. Talvez isso diminua a quantidade. De 1.000 para 7K. 7K me daria problema do mesmo jeito. Só para deixar claro. Além das guerras, você ainda tem que lidar com isso, né? Cara, 38 Nukatsu? Interessante. Por 50 pontos de iniciativas. Acho que não. Mais que eu precise de dinheiro, eu não acho que vale a pena. Tá. Vamos lá. É o seguinte. Isso aqui faz parte dessa província. E eu tenho um lugar com 11. E eu vou pegar um lugar com 9. Isso aqui tem grãos. Que porcaria. Aqui tem livestock. Aqui grãos. Só territórios terríveis. Vamos lá. Se eu fosse fazer paz com... O primeiro cara tem que ser você, né? Esse cara aqui. Deixa eu chamar ele de volta. Porque você que está com o espalhador aqui mais em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os mesmos caras, né? Os mesmos caras na coalizão. Ok, eu acho. Vou custar 36 pontos, etc. Tudo bem. Tchau. Thank you. Beleza. Recorre aqui. Beleza. E... Deixa eu... Subir esse palhador aqui. Templo em Great Temple em Suruga. Cara, não vai dar tempo de fazer isso aqui, não. Preciso de um templo aqui. Só que templo é sem Ducatos. Hello there. Seja bem-vindo, Neandertal. Não. Seja bem-vindo, Magnus Cedo. Quais os planos para depois unificar no Japão? Eu acho que eu já respondi isso. Eu vou ler a mesma pergunta 500 mil vezes aqui, galera. Uma coisa que eu preciso... Ah, a gente vai fazer isso. Ah, vamos fazer agora, vai. Pera, o que? Desde quando eu tenho esse cara aqui, eu rolei esse cara sem querer, será? Ou eu tenho rolado ele sem querer, sei lá. Pronto. Outra coisa que eu tenho que fazer é que eu tinha me esquecido. Ah, eu preciso colocar o foco aqui só em 69. Full Core, por favor. Os lugares aqui também eu gostaria que fosse Full Core, né, eventualmente. Full Core também, por favor. Ah, se foi todo o meu Manpower, né, galera? Fala sério. Esse cara aqui, como é que ele tá de Manpower? Muito bem, obrigado. 6K de Regimentos. Só não vou deletar 1, porque esse cara ainda pode levantar 7K. O lugar que ele pode levantar é aqui, então... É isso. Agora, subiu pra 8K. Vamos levantar esse Spy Network de novo e vamos fazer nossa... Paz. Isso aqui é... O Gazawara. Que é você. Você quer fazer um Royal Marriage? Continuar sendo meu amigo? Meio que eu não quero, cara. Out, talvez. 3K, 2K. Quem aqui tem alguma coisa? Deite, ainda tem 5... Não, Deite tem 1K. Ando tem 2, mas o cara me odeia. Ah, eu tenho um bom aliado aqui com esse cara. Aqui também tem 3, cara. Eu preciso sair dessas guerras. Preciso fazer paz com Tokugawa o mais rápido possível. Por enquanto é isso. Salve, seu White Demon. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Cara, a quantidade de exércitos que a Chicago tem. Uau. Oh, qual o problema? Sério, eu acho que eu tô tendo eventos negativos desde o início do jogo. Não é possível isso. Não é possível isso. Deveria dar pra provocar revoltas aqui. O cara me descobriu lá? É isso? Eu descobri ele. Vou esperar mais um time que eu vou fazer... Tratado de paz com ele. Vamos ver o cara de volta. Vamos ver como é que vai ficar a colisão se eu pegar isso aqui. Os mesmos. Tá, os mesmos, só que isso aqui é o suficiente pra fazer uma colisão comigo. É importante ter isso em mente. Eles não vão fazer colisão agora, basicamente porque eles estão... Basicamente porque eles estão... Tem vários aqui que estão em paz comigo. Tem que tratar de paz. Mas isso aqui definitivamente é o suficiente pra fazer uma guerra comigo. Provavelmente eu vou ter que ciclar isso aí. Não deveria ter movido o meu cara. Ok. Eu tava pensando... Certeza que eu vou mover e vai dar merda. Tá. Por que que eu fiz isso, galera? Porque eu quero meus navios. Preciso dos meus navios. Preciso de vocês. Eu preciso que vocês... Basicamente explorem. O que? Preciso que vocês explorem ali. Ok. A mago tá na colisão ou não, né? Ogasawara e Shiba. Cara, por que que... What? Não. Eu olhei errado, né? Ah, não tem colisão. Ok. Vamos subir essa Spy Network aqui e nós vamos fazer paz daqui a pouco. Ter tirado o bloqueio aqui foi um alívio. Por que você tá idle? Não faz sentido, sério. Eu já tenho 100 pontos com esses caras todos. Por exemplo, esse cara aqui... Mas ele é meu rival, então não vai fazer diferença. Você também não vai fazer diferença, por incrível que pareça. Você. Também não gosta da minha expansão agressiva. Você. Não gosta da minha expansão agressiva, mas tanto faz. Você. 44. Você. 37. Tá. Eu preciso de aliados. Talvez esse cara aqui seja um bom aliado. Vou fazer um Royal Marriage com ele. Pra garantir a aliança com ele. Deixa eu ver quantos espaços mais eu tenho pra aliados. Mais um. Eu tenho... O que custo foi o que eu acabei de olhar? O que tá rolando aqui? Eu tenho aliança com o Aguazawara. Ah, eu tenho aliança com você? Tá. Eu não quero perder essa aliança. Você tem um K de exército, cara. Tá zoando, pô. Eu fiz o Royal Marriage com o cara errado, né? Eu queria fazer o Royal Marriage com esse e eu fiz com o outro. Aí joguei o K-100. Aí joguei o K-100, galera. Deixa eu... Aparentemente isso aqui nunca vai acontecer. Legal. Cara, eu quero terminar essa guerra. Tá bom. É nóis, tchau. Deixa eu ficar fora de guerra um pouquinho, por favor. Thank you very much. Eu não quero lidar com problemas de um rest nessa região. Mas eu devesse... Aumentar a autonomia aqui também? Tô com o Gawa. Acho que não, né? Não por enquanto. Estou ok. Deixa eu fazer minhas alianças aqui. Primeiro com você. Só em 11 de maio. Com você eu já posso fazer, ok? Com você em 11 de maio. Acho que isso me deixou um acima do limite, não. Ok. Beleza. Alianças feitas. E agora eu tô de boa. 3, 2... É, agora eu realmente tô de boa. Fica de olho aqui só em Ainu. Ainu é aliado com a Chicago, obviamente. Eu consigo declarar guerra em você? Não, caramba. Eu vou ter que unificar a porcaria do Japão mesmo. Pra que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Vou? Não necessariamente. Não necessariamente. Deixa eu melhorar a relação com esse cara. Eu não posso perder a aliança com esse cara. Isso deu bem ruim. Os caras que me odeiam. Poderia melhorar a relação com ele também. Pra garantir que ele não é tão qualizão militar. A gente descobrindo qualquer coisa. É nóis. Poderia provocar essa rebelião aqui. Pra eu parar de ter problemas. Vamos lá. Inimigos. Primeiro vamos com o Hosokawa. E segundo vamos com o Shimazu, talvez. Lá embaixo. Onde ando? Lá em cima. Ok. Eu quero caras que sejam do meu lado. Deite pode ser, ok? Eventualmente eu vou poder declarar guerra de novo em você. E... Esquecer o jeitinho. Ser independente. Tem que ter Kyoto, Musashi e todos os países, incluindo Oda. Não pode ser DMO, nem independente, nem Shogunato. Ok. A gente chega lá. Os caras aqui estão quebrando o pau, tá vendo, galera? Beleza. Agora a gente tem que ficar de bom um pouquinho. Juntar alguns pontos, coisas desse tipo. Opinião de Ainu. Será que a gente não me interessa a sua opinião Ainu? Beleza. Bom, vou encerrar esse episódio. Algumas coisas aconteceram. Felizmente, timing aqui é essencial, galera. A gente tem que ter timing pra fazer as coisas, senão não vai rolar basicamente isso. Meu nome é o Arca, mas compartilhe com vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.